Os equipamentos são algumas das exigências da SUVISA para que a maternidade volte a realizar cirurgias. A sala de cirurgias da maternidade de Parelhas está fechada desde novembro do ano passado, quando a SUVISA, superintendência de vigilância sanitária do estado, fez uma fiscalização e constatou que não existiam vários equipamentos para a segurança de procedimentos cirúrgicos. Na sala de cirurgia o que foi exigido mesmo foi o desfibrilhador, o gerador de energia e a reforma. Isso foi o que mais foi exigido. Depois de vários meses de campanha, algumas das exigências estão sendo atendidas. O desfibrilhador, utilizado para reanimar pacientes com paradas cardíacas, foi doado por membros da sociedade. Nós conseguimos o cardioversor e agora o gerador de energia. Fica faltando só a reforma. Que a reforma nós temos uma verba empenhada na União desde 2007. Se nós conseguirmos trazer essa verba para cá, aí vai melhorar. A gente pede um prazo para fazer essa reforma, porque tem prazo. Sabe que essas verbas, existe um prazo, né, para prestar conta. A gente conseguindo ela, trazê-la, a gente vai ver o que é que pode fazer para reformar a sala de cirurgia. Mas eu acredito que só com esses dois eles vêm aqui abrir. Já o gerador, no valor de 3.400 reais, foi doado pela prefeitura. O desfibrilhador, apesar de ser o mais caro, ele não era o mais difícil, porque nós conseguimos rápido através da Secretaria de Saúde do Estado. E a maternidade também conseguiu um. O difícil mesmo é o gerador, porque não é o gerador em si, é o gerador e a instalação. Nós vamos ter que fazer uma instalação, sair no cabo, desde onde ele fica até o local, e fazer um instalação, preparar para poder ele funcionar logo que falta energia. Mesmo com as doações, a maternidade ainda passa por dificuldades financeiras e realiza eventos para conseguir recursos. Um deles é a Feira da Providência, que vende objetos doados. Esta residência, que pertence à instituição, também está sendo vendida. O não funcionamento da sala de cirurgias está causando problemas para a cidade. Só o que está funcionando aqui é clínica médica, se for particular, ou então obstetrícia, que se for parte normal, ou aborto. Curetagem, essas coisas assim. Mas para a cesariana já não pode ser aqui, porque tem que usar a sala de cirurgia. E tem acarretado uma preocupação muito grande, porque o dinheiro que vem para cá é da produção das AIHs, dos internamentos. E nós tínhamos várias AIHs acumuladas, que garantiam o pagamento até agora em fevereiro. No mês de março nós já não vamos ter mais pagamento. Já atrasou, nós já estamos com o pagamento atrasado. Agora, em março, nós estamos recebendo janeiro. Quase não há mais internações aqui. É fácil encontrar corredores e quartos vazios. O que está impossibilitando a entrada de recursos, já que boa parte da renda da maternidade vem das internações. A esperança de quem trabalha na instituição é poder reabrir as portas, que agora estão fechadas.